Música Fala meninos e meninas, bem-vindos aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês Só que no vídeo de hoje, galera, eles estão trazendo aqui pra vocês um avizinho que vai sair uma leve stream Mas não é hoje, galera, não é hoje Por quê? Por quê? Bom, dois motivos Primeiramente, eu vou viajar, né? Vou viajar sexta-feira Vou viajar pra praia Segundamente, minha cachumba me deu oiografia Pra quem não sabe o que é cachumba Avança aí, eu não sei o que eu falo Eu não vou explicar o que é cachumba, galera Eu só vou falar que é um inchaço que dá aqui Você fica dolorido e você tem que fazer o rosto Legal, eu expliquei, né? Que não era pra eu explicar Mas, enfim Galera Vai sair outro dia, galera Semana que vem vai sair, beleza? Mas foi esse vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe de gostar Se você ainda é mais um favorito E falou E vamos chegar a 200 inscritos Pilada Surra de pau mole Surra de pau mole Surra de pau mole